E as novidades não param de chegar. Se você continua com a mente fechada dizendo que não há como existir um viking furtivo, se prepara que este vídeo vai te mostrar, velho, que olha, praticamente esse quesito é um dos focos do novo jogo da franquia Assassin's Creed. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. E no vídeo de hoje, voltamos com Assassin's Creed Valhalla e mais informações importantes a respeito desse jogão. Pra ser mais sincero, né? Informações sobre furtividade. Ontem, o editor do site usgamer.com, Mike Williams, publicou sobre o jogo e algumas informações até já sabíamos, porém, outras são totalmente novas e acho que vale a pena comentar com vocês aqui. Ele começa seu artigo explicando sobre as mudanças que o jogo vai trazer, com foco nos elementos que tínhamos lá nos games antigos, né? Inclusive, falou também sobre a lâmina oculta, que vai agora conseguir matar os inimigos com um único golpe, assunto que já falamos aqui ontem também. E se você não viu esse vídeo, dá uma espiada no cardzinho que tá passando, que tá bem bacana! E a respeito da própria lâmina, né? Ele comentou algo no artigo que ficou um pouquinho... Cara, eu fiquei encucado, saca só. Abre aspas. Enquanto o nosso guerreiro não se torna um assassino, ele carrega a lâmina oculta que define a série, embora não tão oculta, né? Quanto o nome sugere. Fecha aspas. Peraí. Enquanto ele não é um assassino? Peraí, 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 peraí. Então significa que, durante a jornada, ele de fato não só vai encontrar com os assassinos e receber a lâmina, mas como também ele vai se tornar um assassino, né? E depois disso, ele vai usar ela normalmente? Pra baixo? Vai perder o anelar? É o que o texto me fez entender, mas pode não ser isso também, né? O que você acha? Comenta aí. Bom, em seguida, foi abordado no artigo a questão da furtividade social, item que também já abordamos no vídeo de ontem e que estará de volta em Assassin's Creed Valhalla. Embora estejamos jogando, né, pessoal, com o Viking, sabemos que não era bem... eles não eram, né, bem-vindos em muitos lugares. E ficar oculto é uma maneira muito eficiente de se infiltrar em uma área, não criando aí barulhos indesejados. E por isso, faz total sentido esse elemento, né, voltar pra franquia. E o que falei no vídeo anterior, eu repito aqui agora, tá? Faz todo sentido porque, seja o cara Viking, seja o cara o que for, né, não importa a ocupação do cara, a profissão ou o estilo de vida. Se ele tá entrando na Irmandade, por uma causa maior, né, ele vai se adaptar. Então sim, caras, nós teremos um item baita fucking furtivo aqui. Acostumem-se, aceitem essa ideia, caspita. Voltando aqui, né, eu tava falando pra vocês aí de um item que ele não tinha... que a gente não sabia, na verdade, até agora. Ninguém tinha comentado que era o lance do capuz, cara. Que até agora o capuz, ele não foi mostrado pela Ubisoft nos trailers. Ainda, provavelmente, no próximo gameplay a gente vai ver isso aí. Mas a gente sabe, né, que no game nós teremos sim o capuz. Porém, agora foi dito que ele não será um item de estética apenas. Dessa vez, supostamente o capuz vai poder ser colocado ou retirado manualmente durante o gameplay. É algo totalmente novo. Anteriormente, na franquia, ele era um item, né, que nós não mexíamos, era só estética. Depois, passamos a usar automaticamente em momentos furtivos lá em Syndicate. E, por fim, em Origins, quando acessamos o menu do jogo, optamos por usar com ou sem. Mas, repito, era estética. Ao que foi dito, né, pelo porta-voz da Ubisoft ao site US Gamer, O fato agora de pôr ou remover o capuz durante o seu gameplay vai impactar diretamente na sua furtividade social, caras. E isso faz total sentido. Como eu falei, é algo totalmente novo, né, que já devia ter sido pensado há muito tempo atrás, pô. Você tá ali, chegou um templário, cara, pois o capuz já era. É uma maneira de fazer com que você seja mais furtivo. Vai impactar diretamente no seu sigilo, cara. E pela primeira vez na franquia, ao que parece, né, ao que o texto está dizendo, Teremos, sim, como utilizar o capuz como sempre deveria ter sido, né? Ajudando no nosso stealth, diretamente. Isso é muito legal, um super ponto positivo, cara. E eu quero, de verdade, ouvir a opinião de vocês a respeito disso. Eu consigo entender que em momentos de furtividade, se você estiver sem o capuz, a chance de você ser detectado, né, é maior. Da hora, velho. Na moral, da hora mesmo. Se for isso que eu tô pensando, vai ser muito bem-vindo à franquia. Outra informação que foi passada através desse artigo é que não só o capuz, né, será um método de nivelar o seu sigilo, como também uma capa, velho. Cara, se você tava se mordendo por termos no jogo um viking furtivo, certeza que com esse vídeo você já tá até sem o braço, velho. E se você que tá curtindo a ideia, já achou tudo isso muito louco, então senta. Senta, porque o próximo item é ultra inédito. Fingir de morto, irmão. É, isso mesmo. Foi adicionado à furtividade social um novo modo por nome, fingir a morte. Cara, que absurdo. Eu, cara, tem noção? Com certeza teremos no jogo momentos, né, em que se fingir de morto vai nos trazer vantagem e nos permitir enganar o inimigo e logo em seguida finalizá-lo, né, com a Hidden Blade e tal, no Hit & Kill. Cara, super show. Doente pra ver isso no próximo gameplay. Por fim, foi dito também, né, que a personalização do visual vai continuar no jogo. Essa foi uma adição muito bem-vinda em Odyssey, vocês se lembram, né? Que nem sempre a melhor peça era a mais bonita. E depois de uma atualização, colocaram no game a opção de personalização, né, o visual da peça, onde apertando um botão específico sobre ela, você tinha como escolher o visual de qualquer outra peça que você já tinha pegado pra colocar ali. E isso foi confirmado que sim, vai continuar, pessoal. Vale lembrar que nesse jogo Valhalla, cada peça será única, tá? E você terá melhorias pra ela. Lembrando que essas melhorias, tá? Elas vão também mudar a aparência de cada peça. Igual acontecia com a Hidden Blade do Bayek, sabe? Não só a Hidden Blade, né, mas vários itens ali do Bayek, cada vez que você melhorava, a aparência mudava. E isso vai continuar. Porém, você pode trocar isso, colocando a aparência que você quiser de itens que você já conseguiu no jogo. Pra fechar, pessoal, foi mostrado, foi revelado, na verdade, no artigo, né, que o suposto nome do Corvo, companheiro de Eivor na jornada, será Sinning. O nome vem da palavra nórdica antiga Sin, que significa visão, caras. Então, faz todo sentido também. Muito louco se isso for verdade, né, o nome do Corvo for Sinning, e se isso for o significado real dessa palavra, adicionado com sucesso, na minha opinião, tá? Mas e aí, qual a opinião de vocês a respeito de tudo isso? Não se esqueçam de comentar aqui pra gente poder debater, tá, sobre esse assunto, que tem muita coisa legal pra gente conversar. Não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. Quer conhecer uma página show de bola a respeito de lore de Assassin's Creed? A página Assassin's Creed Brasil, a CBR, tá te esperando! Assim como também o link aqui abaixo, pra que você possa acessar, adentrar a nossa família do Telegram, beleza? A comunidade do Amino também tá super bacana, tá te esperando, link estão todos aqui embaixo. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu! Tchau! 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 Tchau!